Música E chegou a vez do goleiro Silvio mostrar serviço Mas a melhor chance da primeira etapa foi do ABC Após o vacilo do zagueiro, Fessin parou na trave Veio pro tumulto de novo, tentou cabecear o Diego Ivo Boa defesa do Silvio Matada de bola foi boa, pro Cecinha, posição mais boa Botou na frente, vai fazer, bateu São Recife, saiu pro levantamento, na diaconal, perigoso Silvio vai lá em cima e pega Cadê o Keno que não passa? Agora sim Já Fessin foi mais à frente, vem o Keno, saiu pra finta Levantou perigosíssimo o Silvio Descorou, deu um tapa na bola, escanteio Quarta rodada ao vivo no Premier Futebol Sander lá pelo lado esquerdo Preparou o cruzamento, mandou pra área Olha a chance, Silvio O Sander Agora foi passando por Todo mundo, André Lima Tocou de cabeça E o Sander deu um tapinha, mandando pela linha de furo Escanteio pra Havaí De novo pra você aí, boa defesa do Silvio Ainda é do Havaí, vai bola pra área de novo Olha o cruzamento pra área A chance é boa Silvio Criou mais uma boa chance A chance Aí de novo pra você, dominou Foi pra dividida Olha a marcação ali O Apodi conseguiu o cruzamento Mandou pra área Olha o toque de cabeça Silvio Foi normal E aí, foi mesmo, Batista? É Salvou Silvio Que só, lo cabeceou Pablo Se redimiu Não lo puedo creer Tremendo cabezazo Para que... O Wellington na bola Levantou lá pra cara do gol E o Silvio vem pra fazer Ainda o Arapongas na sobra Voltou pro Wellington aqui na esquerda Tentou pro gol Silvio 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 Mas olha como ele coloca com categoria O zagueiro não achou Obrigou a trabalhar A pressão do Arapongas O Wellington bota no primeiro pau Desvia o Silvio 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 Caiu fino Olha só por outro ângulo O desvio de cabeça E a excepcional O bolo de jogadores Tá todo mundo na área Correu o Wellington Tentou direto Silvio Silvio A bola vai pra escanteio Mais uma Lindo lance Olha o Jonas Pra chegar cruzamento Lá em passo pra ficar com Silvio Dali pro Edson Arriscou o chute Silvio foi né Sim Você vai rever Olha só O zagueiro ia cortar Tentou colocá-la na grande área Abrindo pela direita Vai tentar chegar na batida Do Pequim Silvio Silvio defendendo Olha a cobrança da falta Levantamento Saiu o Silvio Cruzamento bem A bola desviada Sensacional a defesa do Silvio Marcos Aurélio pra fazer o cruzamento A bola batida Silvio A bola ainda na grande área Vem o toque de cabeça Vai entrando Silvio Pra fazer defesa Recebe o Paraná O Paraná tá chegando O Paraná tá chegando Tudo bem na jogada A gente vem chegando Curitiba Tentativa no meio Chute A defesa No Silvio Vem o Alex Pro E a primeira chegada dele O lance ali pelo meio O Arthur chegou dominando A bola subiu demais O Alex Gênio que é na perna direita A defesa Sai do goleiro Silvio Tá de longe Ameaçou no primeiro momento No segundo Mandou pro gol Olha o Silvio Preparou pra fazer o cruzamento Conseguiu hein Olha o Silvio saindo Pra pegar É o choque do Do Alex Com o Silvio E o goleiro Com essa curtinha Alex na entrada A grande área Robinho machetou Na perna direita Pro gol Silvio Pra fazer uma grande defesa Veja aí de novo Lance bem trabalhado Lance de treinamento Robinho domina Tentou colocar no canto Silvio bem no lance Bem demais Robinho O lance Com o Alex Pra mandar pro gol Silvio Pra defender Solta o grito da garganta Altinho Cruzamento pra grande Era Silvio de novo Mais uma chance Olha o primão Olha o primão Toca de cabeça Silvio pra dentro E o Jair nem pulou Veja aí A jogada do primão A casquinha ali Do Jair E Jair Avançando Aparecendo bem Na parte ofensiva E aí fica aquela dúvida A bola pra grande A bola pra grande A bola pra grande Silvio O Coxa Que tem um departamento Médico movimentado Mais uma vez A bola pra grande A área E o Silvio Pra ficar com ela Lance ensaiado Lúcio Flávio Manda o tira O gol O Silvio 42 e meio Ah você tá vendo De novo lance A cobrança Do Lúcio Flávio A mão esquerda Do Silvio Olha o toque de cabeça Boa defesa Do Silvio Não teve jeito Você vê agora Defesa de reflexo Lá do goleiro Silvio Lá do goleiro Silvio